O que que tá acontecendo, gente? O que que é isso? Eu não sei o que é isso aí não, pô, menino. Tá tudo estranho isso aqui, ó. A gente acordou e tava tudo assim hoje. Olha aqui embaixo, olha aqui embaixo, ó. O que que tá acontecendo? O circo tá sendo abstraído, a gente vai morrer? Chegou o fim? O Cicco ainda não atende chamada, então o circo tá desse jeito aí. Eu não sei o que a gente tem que fazer. Você tem o WhatsApp do Cain agora? Eu dei um abimparo nele, mas ele não atendeu. Ai, agora o que que a gente faz? Gente, não encosta nisso, isso pode dar muito ruim. Esse aqui foi aquele crocodilo, quando estourou, começou a fazer isso. Só começou, era só essa poça aqui. Agora, olha só, o circo tá todo tomado. Mas tá até bonitinho. Tá bonito nada. Não tá bonito. Agatha, a gente vai morrer? É isso? Ah, se é só não encostar, acho que não. É só uma área pequena até, é tipo aquela ali, a parede, o chão. Aí tem ali pra lá ainda. Área pequena, estamos presos aqui. Estou com muito medo, vai aproveitar esse circo e vai brincar. Brincar? Brincar de quê aqui? Tem um trampolim ali. Não, não, vamos pro trampolim, a gente devia ficar parado esperando o Caim, né, Kiki? E o parado que é aqui, ó? Aqui, ó. O trampolim tá ruim. Vocês não deveriam brincar nesses momentos, sabe? É tão comum assim isso acontecer no circo. Acho que a gente só não estranha mais nada. Glitch é a primeira vez que eu vejo. Já apareceu um bicho gritado esses dias lá. Ah, é? Quem? Ué, aquele abstraído lá, o amigo de vocês. Ah, o Carlson. Jack, sai daí, desce! Por quê? Isso é perigoso! Aqui tá tudo bem, é só não encostar nessa. Ó, que parede bonita. E se você tropeçar e encostar nisso? Não ouviram a parede falar, pô, minha? Jack, sai daí, de pedro! Não, eu não tô ouvindo. Sai! A gente tá falando comigo. Ô, menina, aqui tá tudo bem. Não encosta nisso. Como assim que tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Por que a Agra tá baixinha? Não é, você sabe a gente? Tá na mesma altura. Não tá, não. Tá sim. Eu sou mais alta. Onde é que tu chifre? Eu sou na mesma altura. Aí, tinha um negócio ali atrás. O banheiro fica em trás do esquibidu. O que vocês estão falando? Tá vendo aquela privada? Ah, nossa, eu tô vendo. O que que é isso? Que nojo. Eu não sei, vamos atacar aquilo. Eu acho que ele é do... Como é que ajuda uma coisa dessas? Mas ela tá indo pro circo ali, gente. Eu tenho uma espada. Ai, cuidado que ele cagou. Pera, como você conseguiu uma espada, King? Uai, eu sou um rei. Eu tenho que ter uma espada. Ai, ai, ai. O que que é isso? Não, 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 não. O que eu falei pra vocês não saírem brincando? Atira, 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 atira. Tá tudo bem? Eu tô gritando, eu tô gritando. Ele tá em cima, então. Não, não, não. O que é isso? Eles foram gritados. E agora eles estão infectados? O que que aconteceu com os ingredientes? Ele tá correndo. Ele tá correndo. Atira, atira, atira. Agatha, me ajuda. O que que tá acontecendo? Vem cá, vem cá. Pega ela, Jack. Ele subiu no meu negócio. Agatha, corre. A gente tem que dar o fora daqui. Pega ela, Jack. Pega ela. Esconde dele. Vamos tentar nos esconder dentro dessa casa aqui. Volta aqui pra você ver se eu não te pego. O que a gente pode passar aqui? Isso é uma sombra. Não, porque aqui acaba o mundo grit. Agatha. Eles foram abstraídos. A gente vai ter que se livrar deles até o Caim chegar. A gente pode nocautear eles. Nocautear eles? É, nocautear. A gente tem umas coisas, mas elas não são perigosas? Nada não sei que é perigoso. Eles não sentem dor. Posso desmaiar eles com isso aqui? Isso não vai doer? Não, não, gente. Pera-se. Uou, que legal. Como que eu tinha isso? Você tem uma dessas também? Eu não sei onde você pegou isso. Eu também não sei onde eu peguei isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui fora. Eles não estão por aqui. Por enquanto, né? Disse, eu te acertei. Eu atirei sem querer. Ah, tem um hospital aqui perto. Será que tem remédio? Você quer uma carona? Acho que eu não... Ah, desculpa. Nossa, você é muito brilhosa. Isso é um elogio? Olha, tem um botão aqui. Não acontece nada. Acho que é um botão. E não tem remédios aqui. Não tem nenhum suprimento. E se a gente começar a ficar com fome? Você sente fome normalmente aqui no circo? Pra falar a verdade, não. Então, não se preocupa. Olha, eu tô... Não sei se eu tô vendo eles. Tá vendo eles? Eu acho que eu tô vendo elas aqui de cima. Aquilo ali é o King? Me dá pra você que eu vou pegar elas. Elas estão lá do outro lado, essas medrosas. Calma, aqui eu tô mirando. Eu posso tentar mirar nele também? Vai, elas estão me tirando, Nex. Ah, elas estão me tirando, Nex. Não, não, não. Espera, espera. Cuidado. Eles são meio lesados pra glitches, né? Eu achei que ia ser mais assustador. Olha, ele tá voltando. Ele tá voltando. Você quer arriscar sair daqui? Mas a gente vai correr perigo. O que a gente tem a perder? Nossa vida. A gente não tem mais isso. A gente tá abstraído. Ninguém tá sendo abstraído. Como não sei o que tá é? Ah, eles estão vindo. Corre, eles estão vindo. Corre pra dentro dessa escola, Agatha. Eu acho que a gente devia achar algum quartinho pra se esconder dentro dele. Mas aqui é um quartinho. Tem um PCD por aqui. Mas é que fica bem na entrada, né? Nem um pouco escondido. Ah, nada aqui. Vamos subir, então. Eu também. Até que aqui é um canto legal pra se esconder, nossa. Vou de cá, já. Estamos entrando, hein? Você olha em cima que eu olho embaixo, Jax. Tá bom, eu tô olhando aqui em cima. Você tá ouvindo esse barulho? Acho que eles estão chegando. Não tem ninguém no quarto, King. Aqui também não tô vendo ninguém. Vamos, menina, Agatha. Ai, não tem escapatória. Ele vai me esconder aonde? Você achou ela, Jax? Eu vou ficar aqui dentro. Não sei. Tô ouvindo tiro. Sai daqui. Sai daqui, Agatha. Agatha, vem cá, Agatha. Vem cá, Agatha. Espera, Agatha. Eu vou te ajudar, Agatha. Eu vou te ajudar a me extrair. O que eu faço? Eu ajudo. Me deixo. Me ajuda, Pome. Toma, Agatha, toma. Agatha, me desculpa. Cadê minha? Cadê minha? Você é uma de nós agora. Ai, eu sou uma amiga terrível. Mas o que eu podia fazer? Eles estavam gritados. Se encostassem nela, minha mão podia até cair. E agora? Agora nós temos a missão de pegar a Pome e transformar em uma de nós. Viu, Agatha? A Pome não é tua amiga. Pegue ela. Você tem sua missão. Eu vou atrás dela. Você tem que ser vingada da Pome. Olha ele ali. Olha ele ali. Olha ele fora. Olha ele fora. Eu vou tentar me esconder aqui dentro. Não deu. Agatha, você tá tão... Como que você pôde me trair e me abandonar desse jeito? Olha como é que eu tô agora. Você tá linda, maravilhosa. Trocou o cabelo. Me desculpa. Ela tá atirando. Cuidado. Me desculpa. Ela tá atirando. Ela tá atirando. Toma. Não, não, não. É, é, é. Vem cá, Jack. Desvia, desvia. Eu tô fazendo isso pelo bem de vocês. Não, 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 não. Não é da maldade, ok? Pega ela. Pega, pega. Estamos chegando perto. É melhor você correr. Defeito, não. Não, não quero correr. Vem cá, Pome. O que é? Jax ou King? Não, não. Ai, eu matei o King. Será que alguém vai me perdoar por isso? Vem cá, Pome. Não te elimina, não te elimina. Ai, droga, droga. Eu tô ficando cansada. Vem cá, Pome. Estamos chegando. Não precisa mais correr, Pome. Sai daqui. Não precisa mais correr, Pome. Alguém me ajuda. Pome, não atire em mim. Eu sou o Jack. Sou eu aqui. Jack, você é você? É sério? Sou eu, Pome. Sou eu. Você não confia em mim. É que eu não tenho muita escapatória no seu não confiar, né? Ainda sou eu aqui. Sou eu, Pome. Como assim? Sou eu. E você tem consciência mesmo estando abstraído? Não, eu quero matar todo mundo. Quero matar... Ai, você matou todo mundo. Como que você usa? Você abandona a gente e ainda mata? Olha, primeiro vocês que tentaram me matar, né? Eu só tô me defendendo. Eu confiei em você, Pome. Eu vou te atacar agora e vou te matar. Ih, desculpa. Não faz isso comigo. Pome, eu tenho ela na minha mira. Deixa comigo. Camigun, é você? Sou eu. Foge, Pome. Ai, obrigada. Mas o que você tá fazendo aqui? Eu vi que você estava em perigo. Eu ouvi os seus gritos. Eu vi correndo lá do mundo doce. Nossa, mas eu grito alto então, hein? Grito pra caramba. Tava doendo meus ouvidos, na verdade. Eu não sei o que aconteceu com o circo. Todo mundo tava abstraído aqui do nada. E por que você matou a Agatha? Uai, ela tava tentando te ferir. Mas o que aconteceu aqui? Ai, eu não sei. Eu acordei e tava tudo assim. Agora, Pome, a gente vai ter que achar uma saída daqui. Porque o circo tá em perigo. Você não pode ficar aqui. Eu concordo muito com você. Vamos tentar achar a saída. Vamos voltar lá pro reino doce, eu não sei. Eu também não sei, mas como é que... Você tá vendo? Vendo o quê? Pra lá não tô vendo nada. Não, mas ali do outro lado tem umas pessoas abstraídas ali. É, abstraída, Clare? Eu acho que sim. Vamos tentar evitar elas. Tem que pedir informação. Então, que informação o quê? Elas tão meio coloridas, você não tá vendo? Você não quer achar a saída? Eu quero. Então, deixa eu ir lá perguntar rapidinho. Com licença aí, ô galera. Vocês estão... Tá tudo bem com vocês? Eu queria uma informação aí. Vocês sabem daquilo que é a saída do circo aqui? Ah, que isso? De novo não, que foi fácil. Solta, solta. Ah, qual é, amigo? Eu falei pra você não ir. Ai, agora... Ai, eu tô tentando, amigo. Desculpa. Mas não, acabou a bala. Eu vou dar o fora. Eu acho que eu tenho que ir. Caí! Ajuda! Tá dando tudo errado aqui. Ai, meu Deus, Pômele. O que é que tá acontecendo aqui? Eu não posso tirar os olhos desse circo. Um segundo que vocês aprontam, hein? Me desculpa. Não fui eu que fiz isso. Eu não sei o que aconteceu. Acabei de acordar e tava tudo assim. O Jackson King, não. Ai, meus favoritos. Agatha também. Isso aqui é tudo culpa tua, né, Pômele? Ai, eu vou te expulsar aqui. Mentira, eu não vou não, que você é a atração principal do circo. Mas deixa comigo, eu vou ressentar isso aqui tudo, num instantinho. É sério, muito obrigada. Eu só preciso fazer uma coisinha aqui, Pômele. Eu vou ressentar a tua cabeça. O quê? O quê? Gente, vocês estão bem? Ai, Pômele. Ai, o suco, baixo, 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 baixo. A gente tava jogando. Tinha descansando aqui. Vocês não tinham sido abstraídos? Eu deixei a Agatha pra morrer e vocês mataram ela? O que aconteceu? Cadê eu? Caiu. O Gamiku tá bem? Como assim você não deixou pra morrer? O Gamiku quem? O Gamiku. Nunca vi. É que eu acho que eu tive um sonho meio estranho. Você deve estar louca, você vai ficar louca, abstraída daqui a pouco, ó. Tomem cuidado. O cálculo já se foi. Deixa quieto, então. Eu acho que o Luto abalou muito a cabeça dela. Eu tô achando também, ó. Eu sempre falei que ela era maluca. Maluca. Espera, tá tudo gritado de novo, gente. Corre!